Vida saudável com o doutor Renato Ascioli Todo mundo já está cansado de saber que praticar exercícios físicos é bom, faz bem para qualquer pessoa Mas qual é o limite para ter uma vida saudável e uma vida de atleta, doutor Renato? Claro que existe uma diferença realmente entre fazer exercício, ou seja, praticar atividade física Para ser um atleta saudável e praticar atividade física, ou seja, fazer um exercício mais intenso Para se considerar um atleta É preciso que quem inicia uma atividade física, ou até mesmo quem já está fazendo atividade física Delimite o que é que quer, qual é a vantagem que quer tirar do exercício Eu quero ser saudável ou eu quero ter um perfil atlético de saúde Qual é a diferença disso? O que é que nós chamamos exercício para ser saudável? Está bem estabelecido do ponto de vista até científico, de pessoas que estudam isso, trabalhos publicados Que exercício para ser saudável, basta que você pratique qualquer atividade aeróbica Três a quatro vezes por semana, aproximadamente 30 minutos O que é que isso significa? Isso significa que esse tipo de atividade física Três a quatro vezes por semana, 30 minutos de atividade aeróbica Ou seja, caminhar, pedalar, nadar e correr pouco Eu vejo que eu estou dizendo correr pouco, não é correr muito Isso impacta favoravelmente nos fatores de risco Por exemplo, melhora a pressão, melhora o diabetes, diminui o colesterol Aumenta a parte boa do colesterol Então, é por isso que esse tipo de atividade física, impactando nos fatores de risco Diminui a probabilidade de doença e transforma a pessoa em uma pessoa saudável Então, para ser saudável, basta fazer isso Repetindo, três a quatro vezes por semana, 30 minutos de atividade aeróbica É diferente de quem quer ter um perfil atlético Quem quer ter um perfil atlético é uma pessoa que quer fazer muito mais Ou seja, tem que ter um perfil atlético porque quer correr muito Porque quer disputar maratona, porque quer fazer um estudo de motocicleta Quer nadar muito, fazer travessias Então, esse pessoal tem que ter um perfil atlético de saúde Esse pessoal tem que ter um educador físico para orientar o caminho Em cada exercício que se faça Existem várias modalidades de exercício Esse pessoal teria que fazer um componente de força muscular Teria que fazer um componente de aeróbico Um treinamento intensivo de corrida Para aí, então, adquirir uma prática de exercício Que levasse um perfil atlético de saúde Claro que aí também implica em risco Você fazer exercício só para ser saudável, tudo bem Não tem efeito colateral E é muito pouca probabilidade de lesão Agora, todas as vezes que você faz exercício para ser atleta Para ter um perfil atleta Você fica mais sujeito a risco osteoarticular O exercício muito intenso Pode levar a problemas de joelho Pode levar a problemas de coluna Problema de tornozeiro Então é muito importante que as pessoas delimitem O que querem fazer com o exercício Se quer ser saudável Basta pouco exercício e regular Se quer ser intenso Para ter um perfil atlético Tem que ter um treinamento bem delineado Por um professor de educação física Perfeito, doutor Renato Também é por isso que se dá a importância De se consultar um especialista Antes mesmo de começar essas atividades, né? Claro, e você concluiu bem Todo e qualquer tipo de atividade física Deve começar o treinamento Com uma avaliação médica Para se estabelecer exatamente No momento em que a pessoa faz a avaliação médica O que é que deve começar fazendo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá.